Agora a Rina tá pronta pra um bolo lindo! Mas a vovó tá distraída com o tricô! O que eu posso fazer? Já sei! Vamos usar um pouco de habilidade com a faca! E meus ingredientes ruba-buba! Gol! Borbulhe um pouco de problema com a cobertura rosa! Uh-la-lá! Fiu! Isso deu trabalho! Mas o bolo tá começando a parecer um cérebro! A calda de morango é o sangue! Tão assustador! Agora os olhos de gelatina! Isso é tão incrível! O que você tem aí, querido? Deixa eu ajustar meus olhos! Ah! Tira isso de mim! A vovó tem que inventar o próprio bolo! Boa! Uh! Eu preciso disso! Vamos usar minha máquina de fazer massa! Essa é a massa perfeita! Até o Gordon Ramsay ficaria orgulhoso! Decorações de bolo tricotados tão lindos! Pense em rosa! Que botões preciosos! Tão adoráveis! Cookies comestíveis! Cookies comestíveis! Vamos colocá-los no bolo! As competidoras tão prontas, pessoal! Rina vai decidir quem é a melhor! Eu! Hihi! Vamos ver qual prato Rina vai escolher! Ah! O que é isso? Parece tão assustador! Ok, deixa eu ver! Parece seguro pra comer! Hum! Isso é bom demais! Não tem pra ninguém agora! Pode lamber os dedos! Esse cérebro é bom pro meu cérebro! Hum! Agora vamos provar o bolo da vovó! Ah! Os cookies tão bons! Tão bons que eu dou a vitória pra vovó! A vovó tá tão feliz! Eu! Isso mesmo! Na sua cara, querida! Ah! Já é o dia da Terra? A Rina acha que sim! Isso tá na minha... Na minha massa! Splash! Vovó já tá começando rápido! Vamos alisar isso! Uh! Esse ASMR tá demais! Tão gostoso de assistir! Ah! Eu tô ganhando fácil! Mas preciso de uma receita maior e melhor! Ah! Agora sim! Vegetais! Mas não esse! Nem esse! Definitivamente não esse! Ah! E a vovó é seletiva! Achei as pimentas que eu quero! Crunch! 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 Uh-oh! Ah, vovó! Esqueceu o quão picantes elas são! Segura a pirme! Fogo! Vovó! Ela tá voando pelo cosmos! Uh! Isso vai ser meu! É exatamente o que eu preciso! Eu posso pegar todos esses planetas do espaço! Rina vai ficar tão feliz! Eu sou o centro do universo! Literalmente! Posso até pegar a lua! Com calma! Com calma! Cheguei! Fui a primeira vovó no espaço! Esses planetas vão completar minha receita de bolo perfeitamente! É o sistema solar num bolo lindo! E ele brilha no escuro! Eu tô tão feliz! É perfeito! Não tem como vencer isso! Mas a irmãzona tá disposta a tentar! Vamos ver o que ela tá aprontando! Amassa! Amassa! Esmaga! Aperta! Essa é uma abordagem interessante! Uuuuh! Skittles! Eles são deliciosos! Bup-bup! Hihihi! E lá vão eles! Adicione água! E veja as cores derreterem! É uma colherada de diversão! Essa cúpula parece o seu próprio planeta Skittles! Quem precisa da Terra quando você pode pensar maior? E essas velas serão o toque final! Brilha, brilha! Uau, uau! Faístas voando alto! Vovó, cuidado! É demais! O que será que a Rina vai achar? O que tá acontecendo? Cabum! O que? Mas olha só isso! Eu tenho a lua inteira! Isso é demais! A vovó definitivamente ganhou! Eu sabia! Você foi maluca de tentar essas velas! Quem tá pronto pra... Cupcakes de unicórnio! A irmazona não tem certeza por onde começar! Mas a vovó tá pronta! Ups, farinha demais! Na hora! Ok, tudo certo! Exatamente o que ela precisa! A vovó tá animada pra colocar o leite e misturar e bater! Uuuuuh! O que é isso? A massa mais linda! Perfeito! Três tigelas! Três é um número de sorte! Vamos adicionar os corantes na massa e misturar bem! Uuuuuh! Essa cor tá incrível! Vamos colocar na forma de cozinhar! Só preciso do forno agora! Já volto! Agora é a vez da irmazona! Vamos ver o que ela tá aprontando! Aperta! Chantilha é sempre uma boa ideia! Uuuuh! E granulados! Olha como tá colorido e divertido! Renga-dem-dem! O que será que a vovó tem na manga? Cupcakes de arco-íris lindos! Aperta! A cobertura é a parte mais importante! E as forminhas de cupcake arco-íris com unicórnios em cima! Tô pensando! Já sei! Deixa eu fazer uma ligação! Eu tenho um unicórnio nos favoritos! Antes! Antes! Preciso que você venha aqui! Pode deixar! Isso é incrível! O unicórnio chegou! E vai usar seus poderes mágicos pra transformar esse prato numa viagem mágica do My Little Pony! É um carrossel lindo! Ah! A vovó vai ter um ataque cardíaco! Mas não antes da Rina decidir um vencedor! Uau! Isso foi delicioso! Mas o da vovó também é incrível! Rina tá impressionada! Com os dois! Dois joinhas pra cima! As duas ganham! Eu tô apaixonada pela criatividade! Ai, uma trégua por agora! Abraços! Agora a Rachel quer um bolo com chiclete ruba-buba! Pode deixar, querida! Dá uma olhada na seleção dessa rodada! É como uma loja de chicletes incrível! Aqui vou eu! Cuidado, vovó! Oh! É sério! Tô indo atrás de você também! Senhoras! Meninas! Ah, não! A vovó venceu a guerra! Ela pega a torre de ruba-buba agora merecidamente! Ela vai usar cada tiro de chiclete pra decorar e revestir o lado de fora do seu bolo! Com um pouco de habilidade na língua! A vovó fez um coração de chiclete fofo! Que fofinho! Ela vai colocar chicletes azuis e rosas ao redor do topo! É um bolo de namorados agora! Eu vou só pensar fora da caixa! Ou devo dizer, do chiclete! Hihi! Jesse usará suas bebidas de ruba-buba despejando todas em um copo gigante! Espera, o que é isso? Eu, ureca! A bebida de chiclete da Jesse fez algodão doce! Como isso é possível? Eu não sei, mas isso é bom demais pra ser verdade! Animal! Posso usar todos os pedaços de algodão doce pra decorar meu bolo! Agora com alguns superpoderes magnéticos! Isso! Pirulita é demais! Esses belos redemoinhos coloridos combinam perfeitamente com o meu bolo! Dá uma olhada! Esses bolos estão prontos pra serem provados! Uau! Eu amei a cara desse! Hum! O bolo da vovó é incrível! Vamos experimentar o da Jesse! Hum! Muito bom! E posso fazer bolhas! Não consigo escolher! Vocês duas ganham! Yay! Nós duas ganhamos! Olha quem temos aqui! Nada menos que a bela adormecida! Yay! Eu tenho isso no papo! E também adoro dormir! Esses bolos são tão bonitos! Parece que a Jesse achou o botão especial! Isso traz doces e chocolates incríveis! Hum! E eles são gostosos também! Hora de fazer alguns cortes com a minha espada wowza! Ai-ia! Essas fatias têm que ser perfeitas! Agora as torres de chocolate! Ah! O que mais? Já sei! Esses kitty cats! Eles vão fazer um muro perfeito! Olha só! Você é toda chique! Mas eu tenho algo melhor! Todo tipo de chocolate colorido! Eu vou derretê-los e depois ter deliciosos molhos para as minhas maçãs! E isso é fazer maçãs carameladas num nível totalmente novo! Uau! A vovó usou as cores diferentes para combinar com as diferentes princesas da Disney! Cada maçã representa uma princesa diferente! Você não adoraria provar essas? Qual princesa é a sua favorita? A vovó colocou todas elas no bolo agora! Que precioso! Uau! As maçãs da vovó eram fofas! Mas olha o castelo de chocolate da Jessie! Esse é um prato de chocolate dos sonhos! As bandeirinhas estão todas prontas! Tô pronta! Rachel tem uma seleção pra onde diversificar daqui! Princesas da Disney em um prato! E... Hum! Elas são saborosas! E no outro prato ela tem deliciosos doces no castelo de chocolate! Vai ser difícil escolher! Mas parece que Jessie ganha essa! Rachel adorou! Isso! Eu sabia! Hihi! Desfaça os dedos cruzados, vovó! Agora o Sam quer bolo! Pode deixar cara! Nossa! Esses ingredientes são interessantes! Bolos coloridos e M&M's coloridos! Nham! É isso! É meu! Devolva! Oh! Eu odeio isso! Ah! Relaxe, querida! Eu tenho dinheiro! Aqui! Você pode usar essa nota! O quê? Isso é tudo que você pode dar? A vovó tá ocupada cuidando do seu próprio prato! E pensando em como fazer as camadas de cobertura mais deliciosas! Aperta! 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 Continua assim! Camada após camada! Como ela deixou um buraco no meio, ela pode adicionar seu tubo de M&M's! Tem um iPhone dentro! Agora estamos conversando! Realmente adicione essa cobertura! Não economize! E espalhe suavemente! Boa, vovó! Isso parece um grande bolo de M&M's! Que homenagem! Nossa! Rina tá super com inveja! O que ela pode fazer pra vencer a vovó? Já sei! Vamos fazer um rosto com o bolo! Hum! Tão bom! Agora para os olhos... E os dentes de gelatina! As minhocas são bem pegajosas e podem servir de cabelo! Uau! Eu definitivamente vou ganhar! Sam tá super animado pra provar! Mas o que é isso? Caramba! Eu ainda vou experimentar! Tô ok! Poderia ser melhor! Vamos experimentar o da vovó! Me alza! Isso é tão legal! E tem até um suporte pra iPhone de M&M's! Isso é fantástico! Obrigado, vovó! Você venceu disparado! O quê? Isso é sacanagem! Eu tô falando! Quem vai me dar o melhor hambúrguer do mundo? A vovó tá pronta! Mas Rina tá um pouco confusa! Primeiro, ela vai começar com o pão! Hã? Vovó, o que você tá fazendo? Caramba! A vovó tá realmente batendo nessa carne! Ela com certeza sabe o que tá fazendo! Ela tem essa receita na ponta dos dedos! Ela tá até achatando o hambúrguer! Vou seguir o exemplo da vovó e usar muito óleo também! Agora, aumente o fogo! E lá vai o hambúrguer! Não! Rina, não! Rina não tinha ideia, mas todo esse óleo quente vai espirrar e explodir! Isso deve ter doído! Me ajude, vovó! Socorro! Ok! Agora elas tão sãs e salvas! Mas o hambúrguer da Rina caiu no chão! Isso passou muito da regra dos cinco segundos! Ups! É uma situação cabeluda! Ah, bem! O ketchup vai cobrir isso! E o queijo, alface e tomate! Eu consertei! Vamos pra vovó! Olha o pão gigante dela! E ela definitivamente não economizou nos molhos! Esse hambúrguer é enorme! Hora dos vegetais! Plop, plop, plop! Aperta! Essa maionese parece incrível! E o pão de cima tá pronto! Os dois pratos estão prontos pro Sam experimentar! Rina tá nervosa! E ela deveria estar! Uau! Isso é tão legal! Olha o tamanho desse hambúrguer! Quanto maior, melhor! Agora o hambúrguer da Rina! Uuuuuh! Eu não gosto de cabelo! Mas o hambúrguer da vovó eu amei, amei, amei! Nham, nham! Sam tá tão feliz! Mã! Vovó ganha! Vai, vovó! Vai! Agora eu quero... Pirulitos! Hum... A vovó e a Rina precisam pensar um pouco... O quê? Rina achou alguns doces em forma de golfinho que ela quer experimentar! Enquanto isso, a vovó vai usar Nutella e encher seu balão! Hihihi! Espero que ninguém tenha visto isso! Agora as pimentas! Vamos lá, funcione! Ah não! Onde foi? A vovó pegou o balão de novo! Vamos ver o quão quentes são essas pimentas! Crunch! Ai caramba! Fogo! Bem, elas fizeram o trabalho! Os doces derreteram! Agora a Rina pode mergulhar seu palito! Ops! Isso não funcionou! Vou despejar meu gel nessa tigela! Yei! Agora eu posso... O quê? Eww! Tá tudo nas minhas mãos! Rina finalmente teve uma ideia melhor! Uma super concha! Agora estamos falando! E o toque final? Alguns mentos pra me ajudar a transformar o gel em um pirulito sólido! Ush! Uau! Rina é mesmo uma mestre cuca! Olha quantos pirulitos ela fez! Se prepare para um tratamento de spa com Nutella, senhor balão! Hihi! A vovó sabe das coisas! Esse será o melhor pirulito de todos! Não tá fabuloso? Hihi! Mas elas definitivamente não gostam dos pratos uma da outra! Vamos ver o que o Sam acha! Uau! Isso é incrível! Primeiro vou experimentar o da Rina! Lambe! Lambe! Legal! Agora esse bonitão! Lambe! E... Ah! Isso era um balão! Explodiu em cima de mim! Rina, você ganha com certeza! Dança da alegria da Rina! Agora a vovó e a Suzy podem compensar a Rina fazendo o Kinder Ovo pra ela! Tudo certo! Olha todos esses ingredientes coloridos! Qual a escolha da Suzy? Esse molho de esquito vermelho é incrível! Ah, me dá isso! É da minha parte de ingredientes! Vovó quer fazer o melhor prato pra Rina! Ela vai despejar sua mistura em diferentes recipientes para que cada um tenha sua própria cor! Aperta! Uau! Olha quantos ela tem! Caramba! A vovó tá realmente trabalhando duro! Eu preciso me apressar se quiser ganhar essa rodada! Ovos... Leite... Farinha... Perfeito! Vamos ligar no máximo! Oh-oh! Uma ideia, Suzy! A farinha tá indo pra todo lado! Coloca a tampa! Ah! Ah-tchoo! Enquanto isso, a vovó já venceu o desafio de fazer bolos! Olha pro bolo dela em camadas com toda a massa e cobertura deliciosa! Agora tudo que ela precisa fazer é esculpir em forma de um ovo e fazer parecer um Kinder Ovo! Oh! É isso! Eu preciso começar de novo! Eu tenho um plano! Alô? Um pedido de Kinder Ovo, por favor! Entrega especial! Agora Suzy pode colocar todos os ovos de chocolate ao redor do bolo! Tá ficando muito bom, Suzy! É muito melhor do que o prato da vovó! Haha! Mas a vovó não terminou! Ela tem todo um plano de pintura pra concluir! Olha ela continuar desenhando e pintando até... Uau! Isso parece um Kinder Ovo gigante! É pura perfeição! Mas pra garantir que ela vença, a vovó vai pregar uma peça na Suzy! Enquanto isso, a vovó vai fazer um ovo cru parecer um ovo de chocolate! Ela vai substituir um deles para que a Rina odeie o prato da Suzy! Hora da decisão! Uau! Esse ovo gigante parece tão legal! Esse bolo tá ok! Vamos dar uma mordida! Uuuuh! Isso é um ovo cru! Sem chances! Hora de experimentar o da vovó! Hummm! Que delicioso! A vovó vence! Fácil, fácil! Dança da alegria! Olha pra mim! Agora a Rina quer o desafio de fazer gelatina! Será que elas conseguem? Eu tenho uma ótima ideia! Preciso ir! Mas a Suzy não tem ideia do que fazer! Tem todas essas coisas! Aqui eu tô caindo! Estou bem! E agora posso cortar! Hahaha! Isso está maravilhoso! Uuuuh! Mantenha o controle! Eu consigo! A vovó tá arrasando! Enquanto isso, a Suzy tá se deliciando! E agora... Ela cuspiu? Uuuuh! É assim que vou fazer minha gelatina! Com fanta e ursinhos de gelatina! Posso fazer um mosaico legal! It's a me! Mário! A vovó não gosta da abordagem da Suzy! Ela vai usar gelatina e mel no dela! Glug! 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 Oh-oh! O que é isso? A vovó tem uma abelha chata aqui! Fora, abelha! Não me incomode! Hã? Bem! Ah, não! A vovó acertou a Suzy! Pobre Suzy! Agora tem um grande galo na cabeça! A vovó protegeu bem o prato dela! Ei! Você precisa colocar isso no bolo ainda! Vamos ver se a vovó vai conseguir! Vamos ver! Oh! Ah, não! Isso não era o que eu tinha em mente! Não importa! É hora da Rina julgar! Ah! Uma melancia? Sério? Como eu posso comer isso? É ok! Mas esse mosaico do Mário... Eu amei! Mal posso esperar pra experimentar! Isso é muito bom! Mário e eu escolhemos o da Suzy! Oh, não! O coração da vovó tá partido! Lágrimas! Quem tá pronto pro chiclete ruba-buba? Primeiro a vovó precisa preparar o chiclete ruba-buba! Uau! Olha o que tem aqui! São pedaços de chiclete! Hora de fazer bolhas! Espera! O quê? A vovó é o Bob, o construtor? Ela tá alisando o chiclete para que fique liso e plano! Ainda não! Ao trabalho, pessoal! Continuem assim! Continuem assim! Uau! A vovó tá liquifazendo o doce e espalhando a meleca na base de chiclete dela! Glug, glug! Belezinha! Vamos voltar ao trabalho! Gira! Gira! Abaixem! Isso mesmo! Minha nossa! Isso é bom! A Rinna adora camadas! Bom! Mais! E mais! E mais uma outra vez! Vamos fazer nossas camadas de chiclete! A vovó é uma baita construtora! Mas a Suzy ainda tá mascando seus pedaços de chiclete! Assopra! Uau! Isso é impressionante! Suzy tá fazendo todo tipo de bolhas de chiclete pro bolo dela! De todos os tamanhos! Vamos ver qual a Rinna vai gostar mais! Top! Ei! O que aconteceu? Por que tá tão grudento e chato? Uuuh! O que é isso? Um bolo de chiclete? Hum! É tão bom! Bom trabalho, vovó! Mua! Você venceu! A vovó ataca novamente! Isso! Magia de arco-íris! Ah, sim! Ah! Por favor! Uh! Hum! Temos mesmo o que falar? Agora é sério! Esse é um arsenal adequado pra decorar bolos! Arco-íris! E o gosto? Sim! Gostoso! Ui! Voltas e voltas e voltas! O que agora? É hora de suavizar! Oh, cara! Yay! Não dá pra ficar sem os shmallows! Nham, nham, nham! Noblado com possibilidade de arco-íris e bolo! Minha nossa! Parece incrivelmente gostoso! Deve ter algo mais que podemos adicionar aqui! Hum! Hum! Uh! Molho picante? Vovó, eu sei que você tá envelhecendo, mas... Gluck, gluck, gluck! Oca! Fogo! Super torrado! O quê? Isso é genial! Shmallows torrados! Vovó ainda manda bem! Nossa! Hum! Tudo bem, vovó! Vamos terminar o que começamos! Minha nossa! Nham! Coberturas ultra-mega-doces! Hum! Minha nossa! Kate nunca vai vencer isso! De jeito nenhum, não tem como! Macarons, donuts... Nós temos que trabalhar! Hum! Ah, sim! Uau! Você vai ver! Kate não tá pra brincadeira agora! Doces! Am-nham-nham-nham! Hum! E tem mais! E lá vai pro bolo! Isso, cara! Mais, mais, mais! Uau! Um mosaico de doces arco-íris! Gira e gira! Vovó! Temos um gênio na família! E agora? Hum... Eu digo... Mais doces! Estão ouvindo, minha amiga? Vamos lá, Kate mágica! Vai, vai! Perfeito! Vai! E estamos dentro! Dentro? Demais! Jú Jú Jú! Está na hora! Não! Ah! Ah! Isso é rico! Pode trazer! Hum... Quem vai ganhar? A criação fumegante da vovó? Ou talvez... Não! Então, vovó será! Júlia, experimente! Hum... Ok, vovó ganha! Da hora! Tudo bem, desenhista! O que você tem aí? Shake? Smoothie? Kate vai te atender! Uhum! E não deixa a vovó de fora dessa! Ela tem o liquidificador! Uuuui! O que nossas senhoras farão agora? Estou ouvindo! Pegue os dois bolos! E agora? Smaga! E vai pro liquidificador! Eu digo que estamos na pegada aqui! O trabalho em equipe faz o trabalho dos sonhos! E os melhores shakes! Não posso esperar pra misturar essa coisa pessoal! Hum! 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 Tá na hora! Façam as honras! Potência demais! Bá! Bim! Ei! Não acredito que isso não acabou em desastre! Hã? Algodão doce? Acho que nada pode desanimar a vovó! Vamos fazer isso! Uou! Tão fofinho! Hã? Tcharam! Uma cereja no topo! Cerejas! Cerejas no topo! Trabalho maravilhoso! E não deixem a diversão parar por aí! Hora do donut! Hora do donut! O tempo tá quase acabando! Só adicione um canudo! Viu? Pô! Hã? Pô! Bem, Júli, nós te surpreendemos! Ou te surpreendemos! Nham! Isso que é comer bem! Vocês receberam um polegar pra cima! Vocês duas ganharam! Yay! Pra trabalho em equipe! Uhul! Vamos celebrar! Sim! Hora do meu café da manhã favorito! Waffles! Vovó e irmã estão prontas pra começar! Elas têm tudo o que precisam pra esse desafio! Chantilly! Xarope de chocolate Hershey! Você não deveria estar comendo isso! Ups! Ah não! Eu tenho uma dor aqui nas costas! Menina, me ajude! Pode deixar, vovó! Pronto! A vovó tá bem agora! E ela tá pronta pra começar a cozinhar! Primeira coisa é a farinha! O poder da farinha seria mais adequado! Nossa, vovó tá como uma mulher completamente nova agora que a neta ajudou com a dor dela! Olha como ela faz os waffles rápido! Até a neta tá impressionada! Agora a vovó tá pronta pra arrasar com a cobertura! Azul e rosa fazem uma combinação tão bonita! Já tá quase roxo! Uh! Eles ficaram perfeitos! Eu amei! Espero que o Rina goste que eu empiguei eles como uma grande torre de waffles! É perfeito para comer! Cobertura para o toque final! Nossa! A vovó arrasou! E essa garota não tem medo! Ela vai fazer só a própria receita incrível de waffles! Se a vovó acha que pode me vencer, ela tá doidinha! Eu tenho minha máquina de waffles especial! Vou colocar esses deliciosos doces de chocolate e... Eles parecem tão bons! Fecha! Uau! Caraca, vovó! Hum! Mas parece que a máquina de waffles da loirinha tá começando a soltar fumaça! Uaaaaah! Você realmente tentou fazer waffles com chocolate? Ups! Ah, tudo bem! Vou dar pra Rina o que eu tenho aqui! Plof, plof, plof! O prato da irmã parece caquinha! Ah! Mas se ela adicionar um pouco de chantilly, pode melhorar! Uh, que não esqueça dos granulados! Assim tá melhor! Hora da Rina julgar! Tragam aqui! Uau! Eita! Esse cheiro estranho! O que é isso? Eu nem consigo comer! Uh, mas esses parecem bonitos! Vou provar! Nham, 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 nham! Uau! Esses vencem! Vai, vovó! Yay! A vovó é uma estrela! Agora a rodada é toda sobre bolos de arco-íris! Tudo certo! Xaropes tão coloridos! Quem não ama um bom arco-íris? A vovó vai pro vermelho primeiro! Vira! Joga! Todas as cores, todos os sabores! Aperta! A vovó tá caprichando! Esse vai ser o bolo mais bonito! Yay! Aqui, dá mais uma dica da mestre! Encola alguns mentos! E a sobra! Você conseguirá confeitar seu prato melhor do que qualquer geladeira! Brrrr! Sério, vovó? Ups, minha doce querida! Parte do jogo! Uau! A vovó fez o bolo mais bonito! Olha só pra aquele arco-íris e a cobertura suave! Esse é um bolo pra ficar na história! Buh, buh! Tem mais? Uau! A vovó realmente deu um show! Ai, o que eu vou fazer? Preciso de uma ideia legal agora! Preciso de um chef! Sim, madame! Por favor, me ajude a fazer o bolo arco-íris mais bonito pra minha irmã Rina! Ui, madame, sai da frente! O chefe tá assumindo oficialmente o papel da irmãzona! E ele sabe exatamente o que fazer! Isso sim é um profissional na cozinha! Ah, irmãzona! Isso não pode ser! Nossa, não acredito! O chefe fez uma casa de bonecas inteira e linda! Que doideira! A Rina realmente tem as melhores opções pra escolher! O bolo da vovó tá impressionando até agora! Mas essa casa... É linda! Até a porta é comestível! Nham, nham! Tão incrível! Irmãzona, vem se disparado! O chefe revelou sua verdadeira identidade! O quê? Então não! A vovó vence! Sem trapaças! Bom trabalho, vovó! Ah! Isso! Vai, vovó! Ai, cara! Eu fui sacaneada! Primeiro as coisas mais importantes! Fanta! A vovó e a irmã parecem achar que é bem fácil! A loirinha tem uma garrafa gigante de Fanta! Não se importe se eu der um gole! Oh, talvez a garrafa toda! Ah! Eu não queria beber tudo! Oh, esses jovens nunca pensam duas vezes! A vovó vai começar a trabalhar agora! Ela precisa de toda a sua força pra espremer! Aperta! Aperta! Hum... Já sei! Um pãozinho pode fazer a bebida borbulhar perfeitamente! Eca! Olhas perfeitas! E vamos preparar essa garrafa pra algumas fatias frescas de laranja! Lá vamos nós! Cluc, cluc, cluc! Agora vovó tá pronta pra mexer, mexer e mexer! Eu também tô pronta! Ai, ai, ai! Sou tão poderosa! É hora da minha mistura de Nutella! Primeiro eu coloco nos dois copos de plástico que eu fiz. E depois adiciono todos os doces de laranja do mundo! Tão gostoso, amiga! É como uma pequena garrafa de Felicidade Laranja! A vovó não parece tão impressionada! Mas o que importa é a opinião da pequena Rina! Uau! Vamos ver! Eca! O que tá fedendo nessa garrafa? Nojento! Mas essa parece boa! Vamos ver! Eu posso comer a garrafa e o doce dentro? Esse é facilmente o vencedor! Não! Isso! É hora do sorvete! Por que a Rina quer um sundae? Yay! Uh, a vovó tem uma ideia! O que é isso? Skittles e lixo tóxico? A irmãzona realmente ama o celular! Ups! Vovó caindo! Uf! A poeira tá se dissipando e a vovó também! O que ela tem nesse barril? Piclis deliciosos! Vamos adicionar eles ao saco, ok? Isso! Agora é hora de ir com tudo, vovó guerreira! Bang! 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 Agora pronto! Parece um bom suco de piclis pra mim! Uma lixa e um canudo pra finalizar! Isso parece bem verde, vovó! Bem original! Dá uma cheirada, criança! Ah, e eu definitivamente não vou fazer algo melhor que isso! Vou pegar essas latas! Elas vão ser legais! É hora de derreter tudo! Ush! Se não aguento calor, saia da cozinha! Uh, isso! Ficou exatamente como ela queria! Que gelatinas legais! E Skittles! Uau! Tão colorido e da hora! Agora é Sprite! Nossa, mas tá difícil de abrir! Que dureza! Ah! Já sei! Vou só usar o meu grampo! Mas cuidado com as bolhas! Ai, tá explodindo! Tudo por um bom motivo! E agora finaliza com chantilly! Aperta! Granulados! Hanora! Me escolha! Rina tá tão empolgada para provar tudo! Mais um segundo depois de provar o drink da vovó, seu rosto tá ficando verde! Eu não quero mais tomar isso, não! Espero que esse esteja melhor! Isso é incrível! Irmãzona, você conseguiu! Isso aí! Yay! Haha! Nós temos o Waffles! Esse é o melhor café da manhã! Minha nossa, olha todas as opções! Mas por que todas são vegetais? Sacanagem! A Irmãzona não quer nada disso saudável! Uh! Achei! Yay! Ai, cara! A vovó pegou tudo com a cabeça! Aham! Alface e tudo! Mas com certeza é um chapéu saboroso! Nham! Nutella! Aqui vamos nós! Glug, glug! Derrame tudo! E vamos aquecer! É uma casquinha de waffle de Nutella demais! A vovó tá tão encantada! Só precisa adicionar sorvete! Devolve! Esse é da Rina! E com sorvete! Eu definitivamente vou ganhar! Especialmente quando eu adicionar pequenos doces em cima! Sprinkle, sprinkle! Enquanto isso, a vovó tá trabalhando em seu próprio prato! Ela vai colocar sua receita secreta de vovó na máquina de waffle! Agora a geleia de morango! Ai, nossa! Isso vai ser difícil! Deixe-me pegar minha fita super forte! Hein, Holly? Vai! Dicas com a vovó! Agora a seringa! Gota, gota! Não muito! Vamos ver como o plano dela vai dar certo! O vapor tá subindo! A geleia entrou em todos os pequenos buracos do waffle! Que delícia! O açúcar de confeiteiro cai como neve! Esses waffles parecem tão caseiros e deliciosos! Mas a irmãzona espera que ela ainda arrase! A Rina tá tão animada para provar! Até agora tudo certo! Nham-nham! Delicioso! Lambi-lambi! Rina adorou! Mas esses são os waffles mais fofos que eu já vi! Mais tradicionais! Hum! Eu não consigo decidir! Eles são muito bons! As duas ganham! O quê? Que sacanagem! Vamos ver quem ganha na próxima rodada! A rodada on tá começando! Isso é interessante! Ih! Eu amo bombas! Vandinha, eu tô com medo! O que tem pra ter medo? Hehe! Não! Não, Vandinha! Por favor! A Faísca tá se aproximando! Espera o quê? Que sem graça! Ai, ufa! Espera! O que é isso? A peça que faltava? Vamos ver! Crack, crack, bang, bang! Urgh! O que é toda essa porcaria rosa? Acho que tenho que respeitar as regras do desafio! Mas cara, eu odiei isso! Buh! Sou alérgica à rosa! Buh! Arco-íris? Eca! É isso! Mãozinha, vem aqui! Preciso de um pouco de mágica pra me ajudar! Prepare-se! Nossa! Vandinha, fez um ser humano completo! Vandinha, obrigado! Eu tô vivo! Isso! Ei, se acalme! Eu tenho uma tarefa pra você! Acabe com isso pra mim! Eu? Ok! Lá vou eu! Nham, nham, nham! Até que é bom! Caramba! Ok! Feito! Obrigada! Pode ir agora! Não! Eu quero ser um menino de verdade! Por favor! A mão voltou! Tadinho! Tchau, tchau! Mas agora a Barbie pode seguir sabendo que não é uma bomba de verdade! Quebra, quebra! Ulalá! Dentro da bomba da Barbie tem comida preta! Vandinha ia gostar disso, não eu! Nham! Até que não tá tão ruim! Tudo tá muito gostoso! Doce, docinho! Festa do bolo! Oh-oh! O que tá acontecendo com a Barbie? Nossa! Ela tá se transformando em Vandinha! O quê? Legal! Vandinha, vamos ser melhores amigas! Somos gêmeas, me dá um abraço! Não acredito! Ruba-ruba e ruba-buba! Chiclete preto e rosa! Meu favorito! Viva! Mal posso esperar pra comer! Abre e... Nham! Sopra! Uma bola rosa! Pop! Nossa! Estourar o chiclete fez mais doces! Bolha, bolha! Hora da bolha! Estoura a bola e faça o doce dobrar! Vandinha tá anotando! Barbie tá cercada! Tantos doces! Palitos Pock! M&M's refri! Tudo isso! É um dia de festa de doces! Barbie quer mais! Tão, tão bom! Posso continuar sem parar! Nham, nham! Crunch! Vandinha também quer um pouco! Vamos começar! Hora da bolha! E hora da agulha! Pop! O quê? Uma banana? Por que eu ganhei isso? Vamos ver! E se eu fizer outra? Talvez algo deu errado da primeira vez! Baratas? O quê? Isso não pode ser! Vamos tentar de novo! Vamos lá! Vamos começar! Finalmente! Um pirulito de morcego! Agora estamos conversando! Hum! Você tá feliz com isso? Peca! Vandinha tá mais do que feliz! Ela tem tudo o que precisa! Amiga, você tem alguma coisa nos dentes? Olha! E daí? Acho que está incrível! Ah, bem! Você tá com sorte! Eu tenho essa escova de dentes gigante! Voilá! E a pasta de dente pra combinar! É perfeito! Aperta! Aqui está! Não fica longe de mim! Vamos, Vandinha! Não! Onde você foi? Eu vou te achar! Juro que vou! Não me deixe em paz! Yay! Cupcakes! Eu amo a cobertura rosa! Vandinha já não gosta tanto! Uau! Espera! Eu tenho uma ideia! Eu sou a enfermeira Barbie! E é hora de fazer um pouco de raio-x! Quem tá pronto pra uma pequena incisão de cupcake? Corta! Isso é um trabalho sério! Se concentra, Barbie! Você consegue! Ai, temos um cupcake bebê! É uma menina! Vamos preparar uma mini mesa pra mini Barbie aproveitar! Bonito! Oi, pessoal! Eu tô com fome! Isso parece incrível! Nham-nham! Yay! A Barbie adorou! Agora a Barbie grande pode comer também! As garotas estão se divertindo! Ai, olha só pra gente! A Vandinha não acredita! Mas já esses cupcakes pretos! Isso definitivamente é do meu agrado! Aqui vamos nós! Funhas criação! Tadá! Saia! Agora eu sou imparável! Nossa! Cada unha pode segurar um cupcake! Vandinha tá parecendo um gatinho preto espertinho! Nham-nham! Nenhum cupcake sobrou pra contar história! Nham-nham! Nham-nham! Última mordida! Hum! Ô, Barbie! Sim! Meu dedo! Ele foi cortado! Ajuda! Nossa! Vandinha! SOS, socorro! Ah! Buá! Ah! É o poder do ketchup! Ah! Ah! Você é muito ingênua, Barbie! Ai, que piada! Buh! E agora... O Waffles! Pode deixar a Rina! Vovó vai começar com o poder da farinha! Agora o leite! E... A manteiga! Maravilhoso! Bata tudo, tudo, tudo! Agora isso parece cremoso e delicioso! Despeje por aí... Despeje por aí... Em tudo! Seis tigelas... E agora é hora da tinta! Uh! Massa recém-feita! Eu não acho que ela vai sentir falta de uma! Ei! Cadê a minha cesta? Eu não contei direito! Ah, bem! O show deve continuar! Cada massa agora tem sua própria cor! Que divertido! E agora a lendária máquina de Waffles! Vovó vai adicionar cuidadosamente cada camada de cor! Roxo no centro! Tcharam! Olha como tá lindo! Agora a chantilly pras nuvens fofinhas e brancas! Chuva de granulados! Uh! Parece tão delicioso! Eles tão fofos, vovó! Eles não serão tão bons quanto os meus! Eu tenho uma fofa mini máquina de Waffles! Agora vamos começar! Por que ela não tá funcionando? Arrgh! Ok! Vamos tentar isso! Ah não! Irmasona! Tá saindo fumaça! O quê? Zé! Ah não! Irmasona foi eletrocutada! Ela não aguenta mais esse waffle! Hum... Mas espera! A esperança não tá perdida! Ela tem outros ingredientes pra trabalhar! Uh-la-lá! O óvulos preparados e glacê! Doces! Isso tá ficando ótimo, irmasona! Tão fofo! E quem não gosta de uma boa colherada de Nutella? Cada camada vai ter suas próprias guloseimas e doces! Toque final! Aperta! Xarope de morango! Agora é uma festa de Kit Kat! Granulados! Incrível! Parece tão bom! Tadá! Estamos prontas! Agora a Rina pode decidir! Yay! Os waffles arco-íris são de morrer! Agora vamos provar o da Irmasona! Parecem divertidos! Crunch, crunch, crunch! Experimente o outro lado! Uau! Rina tá realmente gostando! Tanta coisa pra provar! Isso é muito bom! Mas o prato da vovó mostra mais habilidade! Então ela ganha! Eu? Yay! Yay! Coma sua tristeza, Irmasona! A próxima coisa que Rina quer é honey jelly! Irmasona sabe exatamente como começar! Mas primeiro ela precisa da sua própria prova de sabor! Gluck! Hum! Tudo certo! Agora os Skittles! Eles são todos brancos! Hum! Isso é interessante! Irmasona vai ter que colorir eles! Irmasona vai ter que colorir eles! Agora eles têm um pouco de brilho! Cada um pode ter sua própria camada de cor! Tão da hora! Tão da hora! Agora precisamos da cauda! Através do funil! Uh! Olha essa meleca! Parece que tá pronto! Ups! Saiu um pouco! Vou experimentar! Oh-oh! Sua língua tá presa! Ai! Como isso aconteceu? Eu usei a receita perfeita! Arr! Vamos lá! Oh-oh! Nada tá funcionando! Irmasona tá ficando irritada! Bem, conseguimos! Tadá! Enquanto isso, a vovó tá trabalhando com suas fatias de limão! Ela tem tantas! Pra dentro da garrafa elas vão uma por uma! Nossa, não acredito! Ela tem todos os tipos de sabores! Agora a gota de mel! Passando pelo funil! Tá realmente penetrando! Ótimo! Bzzz, bzzz! Parece que temos um pouco de companhia! Cuidado, pessoal! Chuu! Chuu! Vão embora! Ah não! As abelhas têm cérebros! Elas tão voando com o martelo! E vão derrubar a vovó! Ai! Coitadinha! E levar o mel! Sua irmasona tá protegida! Tchau, tchau! Paz! Eu quero paz! Ai, a coitadinha da vovó foi enganada! Agora você tá segura, vovó! Bem, sem mais delongas! Aqui estão os pratos! Uau! Vamos ver! Irmasona primeiro! E aí! E aí! A meleca funciona! E o da vovó? Ai, por que tem tantos legumes? Acho que vou ficar com esse! Isso é tão nojento! A vovó não mandou bem! Não! Irmasona vence! Vai, irmasona! Tadinha da vovó! Hora de fazer sanduíches! Vocês conseguem fazer isso? Eu acho que sim! Hora de entrar em ação! Marshmallows? Ah! Melhor decisão! Melhor coisa desde o pão fatiado! Temos que fazer a base! E um pouco de molho de laranja! Sim! Perfeito! Molho roxo, verde, rosa e azul! Isso! Vamos adicionar a segunda fatia! Hum! Já sei! O que aconteceu com essa torradeira? Não vou deixar isso acontecer com meu sanduíche! De jeito nenhum! Pão! Oh! Que novata! Vamos pensar! Sim! Já sei! Tudo que precisamos é vapor! Isso! Passar a ferro alisa qualquer situação! Dê pra mim! Vamos fazer pequenos desenhos! Uh! Esse desenho é mágico! Hora de colorir! Todas essas cores são tão lindas! Lariri! Ham-de-dum! Hum! Vovó pode ter cor! Mas eu tenho... Um sanduíche crocante! E Nutella! Puxa! Quem não ama Nutella? Olha esse chocolate delicioso! Nham! O meu é melhor! Cuidado, vovó! Hã? Aqui vamos nós! O que é essa torrada queimada? Uh! Olha esse desenho! Ai! Não é bom, não! Polegar pra baixo! Ah! Meu coração! Ah! Vamos experimentar esse! Uau! Olha as cores! Hum! Isso é incrível! Hum! Esse ganha! Polegar pra cima! Oba! Pronta pra fazer um donut? Vamos ver o que vocês têm aí! Yay! Eu amo donuts! Eba! Uh! Não esqueça a tigela! Vamos assar, vamos? Farinha nunca é demais! Tchum! Oh, céus! Ok! Ovos! Quebre! Ovo incrível! É um pouco de mordiugo pra nos fazer rir! Ok, eu sei que foi péssima! E vamos continuar fazendo a receita, ok? Derrama! Arregaça essas mangas! Uh! Isso é um trabalho duro! Não me entendo mal! Misture, misture! Batata quente, batata quente, batata quente! Aí vamos nós! Vamos esculpir esse bonitão! Isso? Não! Uh! Hora de fazer a mágica acontecer! Hum! Lá vamos nós! Me dê só um momento! O quê? Vovó tá indo! Não há nada que eu possa fazer! Nossa, tá ficando um pouco frio! Eu pensei que esse vulcão tava extinto! Mas me deixa esquentar meu donut! Ah! Foi uma viagem e tanto! Vovó, o quê? Finalmente chegou a hora da cobertura! Espreme! Vovó! Olha só essa joia preciosa! Valeu a pena a viagem! É isso, vovó! Vou mostrar a você como é um donut de verdade! Vamos começar! Minha receita vai chover na sua! Hora do próximo passo! Aperta! Ups! Ih, nós temos alguns ovos! É, não tem problema ter umas casquinhas aí! Fica crocante! Ah! Algo tá preso! Hã? Hum! Ah, não! Todo meu trabalho duro! Uh, já sei! Vou só cortar esse pão! Ah, olha isso! Esse buraco de donut gigante é perfeito! Hora dos molhos! A Hershey sabe o que é bom! Vamos continuar colocando! Ah! Rachel, não! Polvilhe tudo! E tá pronto! Hihihi! Ok! Vocês duas querem mostrar suas criações? Vamos lá! Vamos com esse primeiro! Buah! Mojento! Esse! É tão gostoso! Hum! Esse ganhou! Vamos só jogar esse pra lá! Vovó marca! Isso! Então... O que pipoca e sorvete juntos dão? Hã? Não sei! Vamos ver com o que temos que trabalhar! Uh, tem tanto! Minho cru! Meu favorito! Nham-nham! Pou! Vamos começar essa festa! Vamos só... Pegar isso... E aquilo! Perfeito! Uh! Vamos adicionar alguns skittles! Isso! Agora tá perfeito! Tampa! Fogo! Vamos tentar esse método muito inseguro pra preparar nosso prato! Uau, uau, uau! Hihihi! Uh! Isso! Haha! Minha nossa! Olha pra todas essas pipocas coloridas! Melhor pipoca do mundo! Pisquitos torna tudo perfeito! Hora da boa e velha tigela! Olha só esse delicioso chocolate derretido! Uh! Agora estamos conversando! Mais bolas pra vitória! Oh! Sorvete? Olha só! Isso não parece tão saboroso! Nham! Um pouco de calda de morango! Isso! Coloca! Uau! Minha nossa! Hihi! Hum! Vovó tá mandando bem! Eu já sei! Dobro sua aposta com duas tigelas! Polvilhe polvilhe! E chocolate! Gostoso! Ei, Rachel! Foco! Ok, ok! Tudo bem! Vamos derreter esse chocolate de baunilha como se não houvesse amanhã! Uh! Isso tá incrível! Olha só todo esse chocolate! Escorre, escorre! Ah, que tigelas minúsculas e fofas! Vamos colocar essa colher dentro e... Junte! Agora é um pequeno hambúrguer doce! Toque final! Hihihi! Finalizando! Tudo feito? Clap, clap! Vamos dar uma olhada neles! Uau! Esses parecem tão bons! Não consigo escolher! Uau! Hum! Ok, ok! Eu vou com esse! Sim, sim! Isso é tão bom! Tão crocante, gostoso e doce! Agora é esse! Vamos xuxar isso aqui! Uau! Isso é tão bom! Hum! Tô apaixonada! As duas ganham! As duas ganham! Muah! Yay! Hihihi! Desenho! Ok! Pirulitos! Vamos fazer pirulitos pra Julie! Oh! Sim! Aham! Eu não sabia que doces cresciam em árvores! Vovó, tem um plano! Descasque o Kiwi! Ai, tão verde! Espero que sejam tão doces quanto parecem! Eles parecem deliciosos! Corte tudo! Corte tudo! Isso! Uhuuu! Hihihi! Vovó, só brincalhona! E lá vão eles! E lá vão eles! Uhuuu! E agora o creme de la creme! Derreta, mergulhe e pronto! Você tem frutas cristalizadas! Delicioso! E nutritivo! Eu gosto disso! Estamos quase terminando! Bingo! Sim! Boa noite! Boa noite! Hummm! Ah! Já sei! Kate decide experimentar seu doce! Hummm! Derrete e ligue! Whiii! Agora a cobertura! Hummm! Hihihi! Naná! Nananá! 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 Bubu! Ei! Sua sem educação! Uaaaaaah! Ixi! Ei! Kate? Hã? Uma impressão labial! Iuuh! Coloque os palitos! Assim! Vai, Kate! Agora enchemos os moldes! Oh, Judy! Você vai se dar muito bem! Whippy! Os lábios aparecem! Isso vai ser difícil pra Juju! Você realmente se superou, amiga! Ah, sim! Estamos no páreo! Hummm! Hummm! Legal! Hummm! Sim! Estamos prontas! Bem, é hora de saborear! Quem é primeiro? Kiwi! Okie dokie! Hummm! Delícia, vovó! Hummm! Hummm! Formato interessante! E o gosto? Você adivinhou? Delicioso! Quem vai ganhar? Ahem! As duas! Da hora! Poder feminino pra vitória! Isso! Sanduíche da hora! Tô pronta pra almoçar, cara! Vovó! Vovó! Vamos fazer umas ondas! Ondas culinárias! Hummm! Legumes, pão, queijos, cores? Ah! A gente vai chegar lá! Hummm! Hummm! Torrada! Tão bom! Eu nem preciso confiar no processo! Eu acredito no processo! Hora dos legumes, amiga! Corta! Tão verde! Minha nossa! Saudável! Mas, ei! Precisamos de alguns avocados! Hihi! E pronto! Ficou lindo, vovó? Hummm! É! Tá bom! Kate vai pro queijo! Rala, rala, rala! Ah, sim! Mas isso não é tudo! Ingrediente secreto? Cor! Acho que Julie vai curtir um pouco de cor! Hummm! 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 Vamos misturar, amiga! Um e dois e... Isso aí, amiga! Agora, hora de arcorizar! Queijo grelhado arco-íris? Tá falando sério! Vovó, você tem uma baita concorrente! Vamos grelhar esse bonitinho, hã? Hã? Tanto faz! Métodos especiais de torrada, você diz? Hum? Ei! Esquece! Kate? Isso é realmente necessário! Uou! Meu! Quente! Oh! Aqui! E... Fogo! Kate? Ai, minha nossa! É bom essa garota vencer! Julie, estamos prontas pra você! Vamos ver! Aperte... E... Poxi! Queijo grelhado arco-íris! Minha nossa! Genial! Agora... Agora... Agora, vovó! É saudável! Uuuh! Eca! Eca! Parece que temos um vencedor! Uhul! Vai, Kate! A cama valeu a pena! Uuuh! 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 Uuh! Uuh! Smellows de chocolate! Hum... Eu acho que você tá criando algo aí! Estamos prontas, cara! Vovó! Maçã? Tudo bem! Vamos cortar, cara! Yeah! Ixi! Passo um... Feito! É melhor você deixar isso... Vinte por cento menos saudável! Lá vem os Smellows! Aí sim! Eu gosto pra onde isso tá indo! Que legal! Agora... Chocolate! Quanto mais melhor! Hã? Ah! Hum! Uuuh! 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 Agora a parte divertida! Use o poder interior! Derrete! Booyah! Que a força esteja com você, vovó! Vamos, Xuxi! Hum, hum, hum! Isso é incrível! E ainda não terminamos! Yeah! Vamos adicionar doces! Eu não aguento, vovó! Preciso de um desses! De preferência, aquele! Hum... Ah, sim! Hum... Toma essa! Hã? Oh! O desafio! Sim, Kate! Vamos ver o que ela pode fazer com... Chocolate meio comido! Coloque aí dentro! Sim! E agora? Yay! Smellows! Isso deve deixar a Julie feliz! Ah! Aí sim! Melhor torta de todas! Tudo que precisamos é cozinhar! Ou seja, derreter! Ah, sim! Agora esperamos! Hum, hum, hum! Ih! Ah! Ah, sim! Agora estamos conversando! Sim! Incrível! Hum, bingo! Estamos prontas pra você, amiga! Isso vai ser difícil! Kate primeiro! Isso sim que é um sucesso! A delícia de marshmallow é difícil de vencer! E o pirulito da vovó? Hum! Oh! Oh, sim! E o vencedor é... Ah! Ah! Torta! Você! Eu ganhei! Eu ganhei! Hora do sushi! Vamos pro Japão, pessoal! Olha todas as tigelas incríveis de peixe fresco e comida! Pegue uma colherada! Pequenos recipientes de peixe pra vitória! Que fofo! Cada forma tem seu próprio desenho! Esses são lindos! Bom trabalho, irmãzona! Vovó tá nervosa! Ela tem que se superar! Mas o sushi dela tá uma bagunça! Vovó tem uma ideia! Ela vai pescar no rio! Uau! Ela pegou um peixe! Uau! Hum! Ué! Vovó vai sussurrar coisas doces! E agora o desejo dela com um peixe se tornou realidade! Uau! Um bolo sushi! Não! Vovó não pode vencer! Mas é tarde demais! O lindo bolo sushi da vovó tá com a Rina! Vamos ver quem Rina vai escolher! Ela experimentou o prato da irmãzona! E agora o da vovó! Vovó, você vence com certeza! Sem dúvida! Uuuhuu! Eu sou uma vencedora! Não acredito! Rina quer cinnamon rolls! Com bastante canela, por favor! Vovó vai mandar bem demais nessa! Bing, bing! Vamos pegar esses óreos do pacote! E esmigalhar com força! Bing, bing! Migalhas de óreo! Misture o açúcar e os óreos! Mas não dá pra ter óreos sem... Leite! E vovó vai se esbaldar com isso! E temos que bater muito bem! Vamos abrir a massa! Vovó tá suando! Mas vale a pena! Uuuuh! Isso tá tão suave! Agora, manteiga de amendoim! Não economize nisso, hein! Uuuuh! Manteiga de amendoim crocante! Agora enrole... E corte! E corte! Wut, wut! Vovó realmente preparou esses rolinhos como uma profissional! Eles parecem rosas e deliciosos! Hum... Adicione o calor... Ai, minha nossa! Esses rolinhos derretidos parecem tão bons! Vovó realmente se superou! Agora os granulados em formato de coração! Sinta esse cheiro! Ai, é o cheiro da vitória! Não tão rápido! Eu tenho uma ideia! E é hora do Bob, o construtor! Vamos ao trabalho! Temos o cimento, o óleo, o combustível... Hihi! Tudo na forma de doces! Agora vamos ligar isso! Você mandou bem, amiga! Nossa! Irmãzona construiu uma baita receita! Um ruba-buba de cada vez! E mais! Vamos lá! Vamos esticar essa massa! Role, role! Isso! Ótimas habilidades de engenheiro, Irmãzona! Bup, bup! Parece que temos algo cozinhando! É uma festa de slime agora! Azul bonito! Irmãzona tá realmente correndo atrás e dando trabalho pra vovó! Que da hora! E gostoso! Cinnamon Rose, mas estilo ruba-buba! Vamos ver qual vai ganhar! Primeiro, vovó! Hum! A manteiga de amendoim é incrível! Agora o prato da Irmãzona! Hum! Hora de bolhas! Parece que bolhas são mais divertidas de estourar! Então, Irmãzona ganha essa! Isso! Obrigada, Bob, o construtor! Qual é o bolo dessa rodada? Um arco-íris! Vamos nessa! Muitos ingredientes pra trabalhar! Irmãzona tá pronta! E a vovó também! Eita! Será que essa maçã tem uma minhoca? Nojento! De jeito nenhum! Isso não vai servir! Vovó tem que encolher agora! Ela não vai desistir sem lutar! Vai, vovó, vai! Ela tá lutando com força agora! Saia da minha maçã, minhoca! Vai embora! Isso! Ela conseguiu! Mostrou quem manda, né? E vovó tem muitas tigelas! E frutas! Agora é hora do calor! Cuidado, Irmãzona! Se proteja! Em chamas! Perfeito! Eu derreti minhas frutas! E agora posso começar a montar as camadas da minha receita! Cada camada do bolo será de uma cor de fruta diferente! Blup, blup! E... Voilá! Mas nenhum bolo tá completo sem sorvete! Adicione essas bolas fofas em cima! E oreos como divisores! Bon appétit! Vovó, isso é demais! Mas agora, Irmãzona, tem que consertar o bolo queimado! Primeiro ela vai cortar o pedaço que o calor arruinou! Vamos ver o que resta! Oh, espera! Ela tem uma ideia! Ela vai cortar metade de um círculo! Legal! Agora, vire de lado! E é a forma de um arco-íris! Perfeição! Aperta! Todas as cores do arco-íris se encaixam! Muito colorido! Alise as camadas assim... E adicione as nuvens fofas! Não esqueça dos olhos e sorriso do arco-íris! Oh, ele é tão fofo e bonitinho! Vovó e Irmãzona estão prontas pra apresentar! Qual Rina vai escolher? Uh! Vamos provar o arco-íris! Irmãzona vai sabotar agora! Tá começando a derreter! A última mordida de Rina como distração e... Uf! E agora o bolo da vovó é uma gosma! Irmãzona vence! Ah! Como você se atreve a trapacear? Eu vou te mostrar uma coisa! Rina quer cupcakes! Vamos começar a trabalhar! Vamos trabalhar! Tudo bem! Me deixa a peraqui! Ah, sim! O quê? Minha receita secreta de massa de cupcake! E aperta! Vovó tá preparada! Com certeza! Todos os papéis estão preenchidos e prontos pro calor! Agora aumente! Pegue os copos! E encha com granulados! E M&M's! E agora os cupcakes coloridos combinam! Várias camadas! Quem não ama uma boa disposição de cupcakes coloridos? Não acredito! Nossa! Vovó é ainda mais esperta e mais sábado que a combinação de cores! Ela fez cada cor combinar com uma princesa da Disney! Isso é muito legal! Agora pra irmãzona! Ela tá trabalhando em sua própria receita! E a massa tá indo pro forno! Tic-tac no relógio! Tintem! Vamos ver o resultado final! Uh-la-la! Eu sou tão maneira! Olha pra mim! Agora só preciso de mais glacê! Aperta! Uau! Isso tá saindo como um creme grosso gigante! Tão da hora! Agora vamos adicionar esses rostinhos minúsculos! E... É um emoji de cocô! Ouviu isso? A fama tá chamando! Vamos precisar marcar uma coletiva de imprensa agora! Sim, sim! Esta é a minha criação! Vovó tá pronta pra trazer a irmãzona de volta à realidade! Hora de ver o que a Rina acha! E aí! Ei! O que é isso? Um pedaço de cocô? Isso não pode ser! Bum! Que legal! Eu amei! Mas essas princesas tão me chamando! Hum! Delicioso! Tão divertido! Vovó vence! Sem dúvida! Yey! Vai, vovó! Vai, vovó! Comemora! Desenho! Olha! Queremos comer! Sanduíche! Ai, ó! Mel? Hum! Nham! A vovó vai ganhar essa, não vai? Ó! Uh! Isso vai servir! Vamos começar com manteiga de amendoim! Ah! Coloque suas... Minha coluna! Costas nisso? Oh! Mel! Vamos lá! Consegui! E ela tá segurando como refém! Foi mal, vó! Essa menina precisa provar! Você! Devolve! Garotas! Tenho o suficiente pra todos! Ah! Oh! Eu já sei! O que tem nessa bolsa? Ah! Ah! As boas verduras! Presunto? É uma bolsa! Não uma geladeira! E agora... Vovó ninja! Ai, ó! Uh! Tchá! Tchá! Eu tô tão impressionada! Monte seu sanduíche enroladinho! Ah, delícia! Vovó, você acertou em cheio! Mel, olha! Você tá muito atrasada! E... É tão fofo! Mel, você tá perdida! Perdida! Um sanduíche de banana e nozes! Não vai dar certo! Vamos lá! Com casca? Hum! Presunto? Algo não tá certo aqui, Mel! Ai, minha nossa! Quem fez isso? E pra piorar, ela faz um sanduíche triplo! Dezenas e dezenas de... Sabores brigando! Mel acha que precisa de... Chocolate? Mel, me digo honestamente, você não acha que essa monstruosidade tá boa, né? Granulados? Tadá! Ihihi! O quê? Exatamente o que eu pensei! Aqui! Uh! Hã? Ah, não! Agora, você! Vem cá, cobrinha sorrateira! Você é todinha minha! É tão adorável! Eu nem quero comer! Legal! Hum! Cobra! Tem alguém que ficou surpresa? Hihihi! Panquecas! Não se esqueçam da calda! O que acham? Ih, espere! Já estou cuidando disso! Você tá muito confiante, vó! O que vem primeiro? Ah! Tem que fazer a mistura! Uhum! Uou! Magia do chef! Uau! Mel também quer tentar! Ahem! Ah! Vamos ter que fazer tudo! Enquanto isso, a vovó tá pronta pra fritar! Ou não! Ela enche suas tigelas com a deliciosa mistura! Hum! Deixa ela trabalhar! Quietos! Uh! Uh! Hihi! Oh, Zó! Adicione um pouco de cor! Ui! Não posso acreditar! Mel, você tem que ver isso! Como podemos apimentar as coisas aqui? Mel, eu confio em você! E nessas garrafas? Ela adiciona suas cores à mistura! Sacode! Isso! Faça o resto! Vovó! O que tá acontecendo aqui? Hum! Começando com ovos verdes e presunto? Eu já vi isso antes! Aí sim! Até o topo! Arco-íris de panquecas! Incrível! Não esqueça da calda! Rina! É hora de aproveitar! Ah! Espera! Só um pouquinho de manteiga deliciosa! Uh! Que gostoso! Tá pronto! Mel, tá com você, minha amiga! Você tá fazendo arte de panqueca? Não vamos te distrair! Uhul! Vira! Tão legal! Ei, amiga! Vovó, olha! Ah! Tanto faz! Rina! Estamos prontas pra você! Prepare-se pra sorrir! Aqui! Hum! Uau! Tanta comida gostosa! O prato da Mel tem... Hum! Ganhou um joinha! Legal! Vez da vovó! Corta! Hum! Primeiro o vermelho! Hum! Não tá nada mal! Quem vai ganhar? Hum! As carinhas malucas da Mel! Toma essa! Tanto faz! Oi, pessoal! Bora fazer ovos? Claro! Hum! Quantos ingredientes? A vovó sabe começar! Óleo! Ok! Quente o suficiente? Hum! Não! Ah! Você acabou de... Põe o óleo! Hum! Agora quebre o ovo! É fácil assim! Mel! Não! Oh! Pega isso! Ai! 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 Quente! Viu? Só adicione sal! De novo! Hum! Uau! Relaxa! Olha como os profissionais fazem! Desembrulhe essa linguiça! E agora? Uau! Fatia! E depois faz um coração! Você me assustou por um momento, vovó! Chop! Lá vem o ovo! Maravilhoso! Parece um sonho! Seu ovo! Já sei! Pêssegos e iogurte! Isso é interessante! Hihi! Mel pega uma colherada da delícia! Tão cremoso! E agora pra gema do ovo! Também conhecido como pêssego! Hum! Mas espera um segundo! Como todas as coisas boas, precisa de doce! Vai nessa, Melzinha! Uh! Sim! Incrível! Hum! Tio! Ela tá pronta! Vovó, tem um enfeite ou dois pra pôr! Mandem aí, meninas! Agora! Oh! Oh! Vamos comer! Vovó, será que seu coração vai ser um sucesso? Hum? Uau! Agora o da Mel! Isso é doce? Delícia! Cutuca, cutuca! Hum! Isso não é um ovo qualquer! Nham! Hum! Não! Eca! Eu acho que a vovó venceu! Ah! Ah, sim! Ups! Ups! Pepsi contra Sprite? As coisas estão prestes a ficar bastante interessantes! Uh! Olha como esses bolos são maneiros! E batatas fritas? É uma verdadeira festa fast food! Da hora! Hum! Kate tá no caso! Hum! Tem que verificar se eles estão deliciosos! Coloque tudo! Refri com batata frita! Se é algo que todo mundo gosta, faz mesmo mal! Parece uma delícia! Sua vez, vovó! Beleza! Sorvete! Vamos só provar um pouco! Nham! Vovó! Aprova! Okidoki! Bum! Uma bebida refrescante! Com um lanche fresquinho? Eu digo que é perfeito! Mas... O que a bebê Julie vai dizer? Vamos descobrir, certo? Vamos lá! Tudo bem, Julie! O que você diz? Hum! Sorvete é um sucesso! Agora as batatas fritas! Uma delícia! Ai, eu gosto do som disso! Nham! Nham! Mas agora, quem vai ganhar? Hum! É! É! É, Kate! Ui, essa foi disputada! E pronto! Nham! Parabéns, vovó! Vamos decorar esse bolo! Ai, minha nossa! Esse é pra ficar pra história! Uau! Da hora! Oh! A vovó não acabou, não! Sério? Quem diria que ela era tão durona? Hora de um pouco de chiclete! Enrole no bolo! Temos uma delícia! Chicletosa! Kate! Ah! A farinha! Ups! Tá bom! Teremos que pensar fora da caixa aqui! Hum! Doce! Hum! Hum! Ok! Hã? Ah! Sinto muito, vovó! Você não nos deixou escolha! Quebra esses doces! Bum! Pau! Prontinho! Agora isso é incrível! Hum! Hum! Vovó? Kate, não! Não é assim que se trata sua mãe! Ah, cara! Hum! O que é isso? Brinquedos de apertar! Hihi! De Kate pra vovó! Com amor! Só que não! Pronto, Jules! Vamos lá! Pode vir! Julie decide experimentar primeiro o bolo da Kate! E é tão bom! Experimente o cupcake agora! Maravilhoso! Delicioso! Agora, hora do da vovó? Hum! Excusez-moi? Ah! Qual é o significado disso? Ah! Sem palavras! Ah! Parece que a dona Kate é a nossa vencedora! Hum! Hum! Queremos sushi! Você consegue fazer vovó? Talvez a Betty saiba o que tá acontecendo? Acho que não! Estamos ouvindo! Oh! Oga-buga! Ah! Vovó são gelatinas! De qualquer forma, olha só isso! Rolo de doce! E conserva! Hum! Um belo toque de vovó no rolo de pepino! Primeiro vem o arroz! Vamos adicionar o peixe! E agora, fatiar! Foi tão fácil assim? Isso é legal! Espero que esteja bom! Enquanto isso, Betty adiciona a decoração! Hum! Ei, você! Nem pense nisso! Vamos comer! Por onde começamos? Ok, vovó! Vamos! Hum! Isso é interessante! Talvez menos coisas verdes, vó! E agora? E o da Betty? Uau! Hum! Sem concorrência! Betty ganha! Uhul! Uhul! O que é isso? Cachorros quentes? Bem, isso é fácil, fácil! Certo, Betty! Não? Perfeito! Cachorro quente! É hora de cozinhar! É hora de cozinhar! Sim! Hum! Molho já? Você tá bebendo isso? Aí vem... Fogo! Já preparou seu jantar no covil do dragão? E eu? Agora precisamos de um mega pão! Abra ele! Ok, certo! Vamos, salsichinha! Aperte bem! Isso parece delicioso! Nham! Molhos? Sim! Hum! Acho que isso tá bom! Uau! Que seja! Eu estou trabalhando nisso! O queijo vai primeiro! Sim! Legal! Agora você vai fazer uma massa deliciosa! Com quem nós aqui? Aí sim! Bata até a perfeição! Olhe o dentro! Não pergunte! Esses são pras migalhas! Mergulhe na massa! E fica crocante! Sim! Só falta fritar! Agora essa sim é a vida boa! Adicione o molho! Julie tem uma escolha de super toque! Hum! Vamos tentar gigante! Parece que é um sucesso! Da hora! Milho na espiga! Vamos ver se a vovó ganha dessa vez! Parece que os dois arrasam! Quem tá pronto pra um pouco de... Limonada! Tão gostoso! Oh, sem problemas! Vamos fazer isso! Vamos pegar esse lindo copo e começar a deixar a borda doce! Agora é a vez dos pozinhos coloridos! Também não dá pra errar com granulados! O mel serve como uma cola maravilhosa! Hora do show principal! Limonada! Precisamos de gelo! Golpe de... Karatê! Perfeito! Vamos colocar eles ali... Todas as bebidas de limonada precisam de um guarda-chuva e um canudo! Olha! Ela conseguiu! É incrível! Ah! Ronco! Hum! A vovó fez um bom trabalho! Mas vou mostrar pra ela! Só preciso fazer um telefonema rápido! É incrível! Hihihi! Perfeito! Fanta! Tá mais pra... Fantástico! Vamos amarrar essas luvas! Jogue um pouco de lixo tóxico na bebida da vovó! Yay! Sabotagem é divertido! Hora de continuar! Vamos colocar um pouco de Fanta aqui... E um pouquinho de mini geladeira! Uau! Descasque isso! Tão bonito! Fatias de limão... E... Estamos prontos! Sério? Excelente! Vamos nessa! As duas parecem incríveis! Lambe! 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 Slurp! Ai, não! Betty vence! O quê? Como? Vamos começar com um estouro! De pipoca! Oh, tudo bem! Quer dar uma olhada no que tem dentro? Levante! Hmm... Já sei! Só preciso de uma pipoqueira! Vamos despejar esses bonitinhos! Pop! 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 Uau! Funcionou! Já sei! Posso colocar eles nesse lindo balde! Duvido que isso vai ganhar! Não! Não! Oh, uau! Isso é enorme! Ele vai tão alto! Vamos ver até onde vai! Ai, minha nossa! Ele vai pro espaço! E é delicioso também! Oi, astronauta! Está bem! Vamos pensar! Já sei! Vamos começar com um pouco de caldo de chocolate! Ah, isso é incrível! Tire isso! E é tudo chocolate! Uau! Isso é bem da hora! Agora é hora da pipoca! Aumento nível! Coloca o grão! E vamos começar! Ah! Sim! É a tigela perfeita! Um pouco de caramelo por cima... E... Hora de servir! Isso não tá divino! Ok, pronto! Uau! Olha essa montanha de pipoca! Vou precisar da minha escada! Tô sem fôlego! Tudo bem! Vamos pegar um pouco! Uau! Bem, isso foi traumatizante! Ok! Hora de tentar esse! Crunch! Hum! Hum! Isso é incrível! Boa, vovó! Sim! Eu sou a melhor conseguira do mundo! Quem tá pronto pro próximo desafio? Donuts! Eu não acredito nisso! Quão simples é isso? Já tô com a massa pronta! Vamos fazer um buraco! E agora precisamos aquecer! Crunch! Fogo! Fogo! Agora... Com o que decorar? Já sei! Vou só pegar meu baú! O que você tem aí, vovó? Sem espiar? Ouro! Só precisa de alguns flocos! Ah! Que donut dourado perfeito! Hum! Já sei! O dinheiro te dá tudo! Olha esses bonitões! Hum! São perfeitos! Betty, querida! O que você está fazendo? Ai, minha nossa! Eu esqueci! Eu ainda posso fazer algo disso! O granulado vai deixar melhor! Ah! Tudo bem! Vai ter que servir! Pronto? Claire! Uau! Olha pra sobra-prima de ouro! Hum! E é que eu nem vou experimentar esse! Vovó ganha! Eu? Isso! Dança da vitória! Um coração! Todos desenhem um coração! Vamos nessa! O que a vovó tá fazendo aqui? Quebre seus ovos! Só a clara do ovo! Ouvi você alta e clara, vovozinha! Hum! Privada? Tem certeza? É doce! Não se preocupe! Vai colocar chantilly? Sim! Ush! E prontinho! Cobertura agridoce caseira! E acredite, você nunca comeu nada tão gostoso! Sem chances! Hum! Continue adicionando as camadas! Isso tudo vai ficar perfeito! Quase pronto, vovó! Bingo! Agora é hora da diversão! Isso mesmo! Como gostamos de dizer, a cereja no topo! Ai, minha nossa! Acho que alguém tá prestes a ficar muito feliz! Tão lindo, vovó! Oh! Aham! Nancy, chegou a sua hora de brilhar! Temos uma festa dos doces aqui! Ai, cara, ai, cara! Balinhas borbulhantes! Mas isso não é tudo! Oh! Ruba, boba! É o chiclete da moda! E faz uma cobertura perfeitamente chicletosa! Nossa, acho que podemos ter uma competição pra vovó, afinal! Vamos lá, polvilhe essas delícias! Quem vai ganhar? O tempo acabou! Uou! Ah! Ok! Como tá o da Nancy? Nada mal? Vem, vovó! Vamos ver! Hum! E nós temos um vencedor, cara! Uhul, vovó! Você leva o bolo dessa vez! Ovos! Bem-vindas! Decorem os ovos surpresa! Comecem! Oh, sim! Nancy, tem alguma ideia brilhante? Sim! Pra panela ele vai! E derrete tudo, tudinho! Mini macaroons! Ai, minha nossa! Relaxucha no molho mágico! Tá perfeito! Agora vai pro bolo! Eu gostaria de ver a vovó competir com essa! Nham, nham, nham! Todos os olhos em você! Quê? Vovó traz uma fonte de chocolate? E o chocolate? Bem, nosso amigo ovo não é perfeito pra esse papel! Essa cor! Não tenho palavras além de... Magnífico! E agora pra parte mais importante! E pro bolo vai... Hum! Você deve adicionar seu chantilly! Tudo bem! Um coração pra nossa fofura! Oh! Fim! Uou! Hum! Vovó primeiro! Nham! Oh! Mas esses macaroons? Ai, essa vai ser a escolha mais difícil! Hum! Oh! Os dois! Bem, ok! Abraço! Hum! O Huggy tá aqui! Hora de decorar! Estou de olho! Senhora, sim, senhora! Vamos fazer bolo! Uau! Cobertura versus sorvete! Você acha que podemos fazer o Huggy? Ah, você vai ver! Vamos fazer panquecas? Uau! Tão legal! Vamos ver como ficou! Não vejo nenhum Huggy! Ah, tá parecendo mais um sapinho! Mais sorte da próxima vez, Ness! Vai lá! Ah! Minhas costas! Vai! Vamos lá, vovó! Esse sorvete vai derreter! Vamos ver... Roxo! Totalmente a cor perfeita! Eu tenho um bom pressentimento sobre isso! Opo demais! E então? Põe, Chantilly! Uou! Isso tá se tornando uma obra-prima! Huggy, é você mesmo? Vovó, isso não tá ruim! Oh, não se esqueça dos dentes dele! Perfeito! Silêncio! Uau! E? O quê? É! A bonitinha decide experimentar o bolo estranho de qualquer maneira! Tá! Você que disse isso, não eu! E a obra-prima? Acho que sim! Hum! Uma fatia do Rosinha! Hum! Acho que estamos prontos pra escolher um vencedor! Esse aqui! Belo trabalho, vovó! Ah! Ai, uau! Isso foi um desafio e tanto! Com rodada você mais gostou! Quem você queria que ganhasse? Se você quiser mais, não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal! Lançamos vídeos novos toda semana! Yami, yami, yami! Tchau!